Você com certeza conhece o Rainbow Friends, nós temos o capítulo 1 e também o capítulo 2 que está sendo feito Mas cara, se eu te falar que tem uma versão secreta de Rainbow Friends, você acreditaria? Cara, eu não tô brincando E hoje eu vou estar testando a versão secreta de Rainbow Friends O nome desse jogo é Rainbow Friends Secreto E tá bom cara, o que que isso aqui tem a ver com Rainbow Friends que eu não tô entendendo véi? Caraca véi, que jogo aleatório Ah, tem aqui o carro de Rainbow Friends Carro E véi, o que acontece se eu entrar aqui dentro? Ah, eu posso dirigir? Nossa véi, eu vou ir pro capítulo 2, tô nem aí cara Caraca véi, que versão secreta de Rainbow Friends é essa véi E véi, aqui eu achei o azul ou será que é verde? Véi, eu não sei qual o nome que eu devo chamar ele, azul ou verde Ah, vou chamar de verde e azul Tá bom né véi Tá véi, vamos clicar aqui Falha teleportou É o que? Ué véi Ah, vou dar um dislike Toma Rainbow Friends Secreto E cara, aqui no jogo É, cadê o Rainbow Friends véi? Esse jogo não tem nada a ver com o Rainbow Friends Eu vou dançar Cara, tem um ônibus aqui Mas cara, eu não tô encontrando nada véi Eu tô achando que esse jogo aqui é um template do Roblox cara É aqueles jogos que o Roblox ele disponibiliza para você assim que você entra no Roblox Sabe? Porque véi, até agora eu não encontrei o Blue, eu não encontrei nada E eu tô falando sério Olha esse carro véi Nossa véi, o carro não tem textura Que isso? E cara, eu tô em mais uma versão secreta do Rainbow Friends Eu tenho até medo cara Credo E véi, o que será que nós temos aqui cara? É, não tem nada É, tudo bem né cara, tudo bem Eita véi, nós temos o Blue aqui Ah, ele tá me seguindo cara Ai véi Mano, eu vou passar do lado dele, quer ver? 3, 2, 1 Passei Tô nem aí cara Esse cara não para de vir atrás de mim cara Sério Eu vou tentar dar olé aqui, beleza Nossa, mas tá difícil Pera, vou passar aqui por cima Aê Deixei ele preso Já era Cara, agora eu vou correr aqui embaixo Porque aqui galera, tem uma escada Daí eu vou conseguir escapar dele É É o que? Caraca véi, olha o verde véi Ele nem sequer anda direito cara Ele não tem animações véi Que jogo ruim cara É galera, a versão secreta de Rainbow Friends Top 10 versões que dá até medo cara A cópia que eu tô fazendo de Rainbow Friends Tá bem melhor que isso aqui viu cara Que se você não sabe Eu tô fazendo vários vídeos pro canal Basicamente recriando Rainbow Friends E véi, a minha versão Tá mil vezes melhor do que essa aqui véi Sério Se você não está acompanhando a série do canal Refazendo Rainbow Friends Véi Você tá perdendo, beleza Porque tá muito top minha versão E véi Será que vai ter outro monstro aqui? É, eu espero que não né Pera, eu tô achando que vai ter cara Ai meu Deus cara Ó, aqui tem um cientista E véi, você sabia que essa parte aqui galera É um bunker? Bunker? Pra você que não sabe É tipo uma construção subterrânea Então, isso quer dizer que tem um bunker secreto no Rainbow Friends Atrás dessa porta No futuro eu vou abrir essa porta Pra ver o que será que tem aqui, beleza? E véi, será que tem algum monstro aqui? Tem um amarelo ali véi Beleza Ó véi É... nada Nossa véi Que versão zoada de Rainbow Friends é essa véi Sério Os caras só repostou Rainbow Friends E colocou o verde e o azul né véi Beleza Até eu faço uma versão melhor Eu tô falando sério tá? Olha só, minha versão secreta de Rainbow Friends tem essa sala E se eu vier aqui na frente cara Vai ter também uma outra sala secreta Aqui olha só Uma sala de doors Doors é muito bom cara E também se eu vier aqui na frente Tem esse elevador E tem também uma outra sala secreta E véi Eu vou precisar usar administrador Para chegar lá Beleza Véi Já já vocês vão entender Por que cara Olha só aqui embaixo O que nós temos aqui Ué Ele sumiu? Galera Pra você que não sabe Aqui tem o verde E... Nossa véi Que susto cara Que susto cara Sai fora Eu já prendi ele Beleza Olha só Ele tá prendido Aqui na frente cara Eu usei o comando aqui De administrador nele E cara Eu também coloquei aqui galera A sala do Brasil Beleza Ué véi Cadê a placa de Portugal cara Ué Pra você que não sabe Tem também aqui galera A placa de Portugal Mas ela sumiu cara Ué véi O que aconteceu cara Será que eu deletei ela sem querer? Mas eu não lembro de ter deletado cara Que estranho Ah ela tá dentro da parede É eu fiz algum bug sem querer cara Aê galera Arrumei aqui essa parte Beleza Eu também vou ter que centralizar aqui Esse troféu Perfeito E véi Outra parte secreta que eu coloquei Foi isso aqui Beleza Sim galera Eu decorei todo esse caminho Aqui do Rainbow Friends Onde basicamente Você chega no aniversário É cara Ficou bem top na minha opinião Cara Ficou muito top mesmo Rainbow Friends Final secreto Pera aí Final secreto? Como assim? E véi Nesse jogo tem o roxo O azul E véi O que acontece se eu encostar? É não acontece nada Beleza Aqui também galera Tem um Nossa véi Caraca Funciona mesmo Mentira Eu vou entrar Tô nem aí Caraca véi Mano Eu tô de ponta cabeça Véi Meu Deus Véi Você iria em um parque de diversões desse jeito Véi Credo Eu não iria não Véi Sai fora Credo Véi Aqui nessa casa Tem um noob Beleza E aí cara Beleza Véi Tô achando essa casa Muito normal Cara Véi Eu saí da porta E tem muito sangue Ali fora Véi Que isso Cara Aqui fora da janela Bem nessa parte Tem muito sangue Cara Eu não sei o que os jogadores de Roblox Tem com sangue Mas cara Todo jogo que eu entro De Rainbow Friends Tem sempre sangue Beleza Eu não sei porque a galera gosta tanto disso Véi Sério E véi Esse aqui é Rainbow Friends capítulo 2 Ué Meu jogo crashou Eu consegui voltar aqui no jogo Tem o roxo gigante né véi E aí roxo Beleza Ele é do meu tamanho cara Que isso véi Sai fora É Eu virei o azul Nossa véi Aê Deu certo Consegui sair Mano Eu simplesmente virei o azul Ah Vou resetar véi Caraca véi Ele só caiu no chão Não Beleza véi E véi Nesse jogo Eu tenho que andar Até lá no final Que daí cara Eu acho que vai ter Alguma coisa secreta Eita E tem mesmo Tá véi O que que é Isso aqui Ah não véi Eu andei tudo isso Só pra ver O azul Ah não Ah não cara É É Ah não mesmo E véi Esse azul Ele tá diferente Mano Ele tem aqui o olho dele É Tá normal Tá Pra você que não sabe O blue Ele é desse jeito E véi Aqui no jogo Ele ficou normal Cara Essa aqui É a versão do blue Proibida Em 26 países Meu Deus Mas cara O que acontece Se eu encostar aqui É Nada Ah não véi Mano Eu andei tudo isso Só pra não ter nada É sério E véi Esse jogo aqui Ué véi Como é que eu vou passar Véi Esse jogo aqui Pra você que não sabe É Vou ter que atravessar a parede É o esgoto de Rainbow Friends Beleza Oh Quase atravessei Boa Tá Eu tô quase lá Cara Tô quase lá 3 2 1 Atravessei É Mas véi Nesse jogo Nós temos o blue É Tá bom né véi E aí blue Beleza Ah que isso cara Ah véi E véi Essa outra versão secreta de Rainbow Friends Eu sou verde Nossa véi Olha o jeito que ele anda Credo E véi Será que eu posso dançar É Não dá Não gostei do jogo cara Nota zero cara Também não posso usar emojis Nossa véi Que versão zoada E essa aqui é a escola de Rainbow Friends Pelo menos Eu acho que é né Não sei Mas véi Mano Que versão zoada véi Olha só o jeito que eu ando Credo Quem será que foi a pessoa que fez isso Tá Foi esse cara E véi Ele gosta bastante De copiar jogos Viu mano Tem o Doors Tem o Please Donate Meu Deus Cara Rainbow Friends Esse cara gosta de copiar um jogo Viu Rainbow Friends Capítulo 2 E véi Ele tem o nome do criador do Rainbow Friends Meu Deus O nome do criador do Rainbow Friends É esse aqui Beleza Esse aqui é o Rainbow Friends Oficial E esse aqui Ele tem o mesmo nome cara Pera É o mesmo? É Mais ou menos E véi Essa versão secreta de Rainbow Friends Véi Esse cara podia muito bem fazer um jogo muito bom Já que ele tem o mesmo nome do Rainbow Friends Cara Ele tem o mesmo nome do criador do Rainbow Friends Mas véi Ele decidiu fazer uma versão Sem nada Ué Que isso? Véi O que que é isso que tem na tubulação cara? Um bloco roxo? É o que? Mas véi Olha pelo lado bom cara Dessa vez não tem o rosa aqui na tubulação cara Porque pra você que não sabe Toda cópia de Rainbow Friends Tem o rosa bem aqui E essa cópia é diferente véi Ai Nossa véi Mano Do nada Olha ele na parede véi Que isso cara Credo Se tem o Blue Provavelmente tem outro né? Tem mesmo Caraca véi Tem dois Blue Como assim cara? Ó Se tem dois Deve ter o terceiro né cara? Ai Que susto cara Do nada Um jogador cara É o que? Ah véi Mano Eu só tô tomando susto nesse jogo cara Ó o terceiro véi É galera Tem três Blue Ué O que aconteceu? Véi Aqui no jogo eu tenho uma espada Oh Caraca véi Mentira É véi Vai mexer comigo Blue Pra você ver cara Mano Eu consegui simplesmente acabar com Blue cara Como assim véi? E cadê o outro Blue véi? Eu vi que no começo do jogo Tem uma opção de você jogar como se fosse o Blue Então será que os outros Blue que teve no jogo agora há pouco Era jogadores? É... Que isso? Toma! Sim Eu acabei com Blue Ai que susto! Toma! Já era Ué eu tomei dano? Como assim? Ué véi Mais um Blue Toma! Vai dessa para melhor cara Falou Aê Cara Diferente de muitas versões zoadas que tem de Rainbow Friends Essa aqui dá pra fazer uma coisa diferente cara Tipo Não tem o rosa Já é um ponto positivo né? Porque Se você não entendeu Essa parte que eu estava aqui Toda cópia de Rainbow Friends Coloca o rosa bem aqui E essa versão secreta não colocou Então Isso quer dizer que essa versão secreta É especial cara Sério É uma versão especial E véi Tem que tomar cuidado aqui em cima Ué Tem bloco invisível Ah Vou atravessar a parede Nada vai me impedir de atravessar isso aqui É Vai Mas aqui nós temos o Blue E véi O Blue Ele tá simplesmente vindo atrás de mim cara E véi Por que tem tanto jogador nesse jogo véi? Sério Vem cá Blue Nossa Ele vai estar aqui Quer ver? Aqui Aqui Ai Ele veio Toma Aê véi Consegui Ué O que aconteceu? Ih véi Eu vou comprar essa Game Pass aqui do Rainbow Friends E agora eu posso jogar como se fosse o Blue É sério Mas eu acho que eu vou ter que reentrar no jogo cara Tá véi Eu reentrei no jogo Ué Não tá funcionando cara Véi Eu paguei 50 Robux na Game Pass para não funcionar véi Ah mano Eu fui trollado véi É galera Não comprem a Game Pass desse jogo véi Não vale a pena Sério Literalmente não vale a pena E se você é novo no canal Se inscreve e deixa o like E agora seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo E até mais